O que é isso? E aí ele veio a público dizendo que eu quebrei o Banco Marca. Aí eu falei assim, oi? Eu fui estagiário, naquela época que o Banco Marca quebrou, eu tinha 21 anos. Eu era estagiário do Banco Fonte Sindan, que foi o outro que quebrou. Nem era o Marca, ele errou tudo. Você era um puta péssimo estagiário, hein? Para quebrar um banco? E ainda falou que eu era chefe do Departamento de Economia. Eu era estagiário de análise de empresas, que era um departamento que não tinha nada a ver com o que deu prejuízo para o Banco. Então você percebe que esses caras, na hora que você foge também do jogo político deles, eles vão quebrar você até você não aumentar mais. Mais do que isso. O bolsonarismo, ele exige lealdade pessoal. E a minha lealdade nunca foi a pessoas. A minha lealdade é a princípio. Ideias, né? A ideias. Então, o João Amoedo, eu acreditei muito, ajudei muito a crescer o Partido Novo, a dar uma coloração liberal nas ideias. Quando eu comecei a ver o Partido, não o Partido Novo, o João Amoedo, acordando e dormindo, obcecado com demonizar o Bolsonaro, e não em críticas construtivas, mas o que parecia ali ou vaidade ou um jogo de poder, eu falei assim, não, isso está errado. E comecei a ficar contra, contra, contra e denunciar a postura do Amoedo. Então, lamento, minha lealdade nunca foi ao Amoedo. Então, assim, e minha lealdade não é, porque nem existe, ao Bolsonaro. Então, de novo, são princípios, são ideias, são valores. E, acima de tudo, com o país. E, acima de tudo.